Fala rapaziada, o Garena Smart Gaga é o melhor e mais otimizado emulador para PC fraco com 2GB de RAM. Se você quer mais estabilidade no seu Free Fire sem se preocupar se o seu PC é fraco, teste esse emulador rapaziada. Mas fica até o final rapaziada, porque no final tem uma dica bônus aí pra vocês. Salve rapaziada, quem tá falando ao Paizinho TV? Nesse vídeo vou estar ensinando vocês a baixar e configurar o Garena Smart Gaga de uma maneira bem simples e rápida. Sem complicações, mas antes rapaziada, deixa eu estar falando uma parada pra vocês. Mas calma que eu não vou pedir inscrição, até porque eu não passei nenhum conteúdo pra vocês pra eu poder merecer. Eu quero falar sobre o Smart Gaga, ele pode ser até o emulador mais leve e mais otimizado. Mas tem um limite aí pra ele poder abrir o Free Fire e poder jogar. Deixa eu estar falando pra vocês os requisitos mínimos, pra vocês não colocar nos comentários aí falando que não conseguiu. Requisitos mínimos e requisitos recomendados. Requisitos mínimos rapaziada. Windows 7 ou superior, um processador Intel ou AMD, 32 bits ou 64. E pode ser até um dual core, mas tem um limite também né rapaziada. Eu tenho um notebook aqui, de 16 anos, sério. Que é dual core, mas é um dual core, mas por ser antigo, nem abre emulador rapaziada, entendeu? É o limite de idade. Outra coisa, memória RAM. Rapaziada, ele roda com 2GB no mínimo. Mas 2GB de DDR3, porque DDR2 acho meio difícil né. E 2GB de HD. Esse foi os requisitos mínimos rapaziada. Agora vamos por requisitos recomendados pra tá rodando ainda melhor. Processador Intel i3 pra cima. Tem uns da Intel que são quad core, que são antigos, mas são bons. Processador da AMD, qualquer um que seja quad core pra cima rapaziada. 4GB de memória RAM, DDR3, 10GB de HD ou SSD. Pronto rapaziada, esse foi os requisitos. Se vocês se encaixam, vamos tá instalando ele aqui agora. Mas se vocês não se encaixam, ficam até o final do vídeo. Que eu vou passar aquela dica bônus, que eu falei no início do vídeo, beleza? Vamos de lá rapaziada, rapidinho. Primeiro de tudo rapaziada, vocês vão tá indo no executar. Tá digitando app data. App data. E vão aqui em homing. Homing, sei lá como é que se fala. Vamos tá procurando a pasta aí, Smart Gaga. Tá aqui ó, pasta de Smart Gaga. Vão tá excluindo ela, beleza? Vocês podem tá fechando aí. Tá dando uma excluída na lixeira aqui. Agora vocês podem tá extraindo um arquivo rapaziada. Garena Smart. Depois se vocês quiserem, vocês podem tá tirando essa pasta aqui e jogando pra pasta ser dois pontos, beleza? Eu vou tá abrindo aqui ó. Depois que vocês abriram Garena Smart, vocês abram aqui ó. Garena Smart, Projeto Titã. E aqui em Guine. Vocês vão tá procurando aí, Launch. Ó, Launch X. Vocês vão tá enviando ele aqui ó. Clica no botão direito. E enviar pra área de trabalho. Enviar pra área de trabalho. Vocês podem tá fechando aqui. Vocês renomeiam ela aí, beleza? Renomear. A gente pode botar aí ó. Garena Smart. Garena. Garena Smart, né? E agora vocês podem tá dando dois cliques aí pra ele poder tá abrindo, beleza? Tá aí o Garena Smart. Vocês clicam aqui em permitir acesso, beleza? Vai tá dando esse erro aqui. Não tem problema. E agora vamos tá vindo aqui em configurações. O Android dele é o Android 4, beleza? Continuar aqui no alto mesmo. Avançada aqui. Vocês colocam aí a resolução do monitor de vocês. Vou tá deixando aqui em 1920 mesmo. Alto, alto. Aqui em OpenGL, beleza? Tá tudo padrão aí. Dá um salvar. E vou tá reiniciando. Espera reiniciar aí. Dando esse... Sempre esse erro aí, beleza? Isso é por causa da Google Play. Pronto, rapaziada. Isso aí ó. Emulador. Não tá vindo aqui. Sétimo. Aqui é o Android 4. Beleza? Tá voltando aqui. Pra você estar instalando, rapaz. Eu vou tá deixando aí também na descrição o APK, beleza? Aí vocês clicam aqui ó. APK. Instala aqui ó. APK Free Fire atualizado. Vou tá deixando na descrição aí pra vocês, beleza? Tá esperando aí. Caso a conta de vocês seja no Facebook, rapaz. Vocês vão tá vindo aqui ó. Tá digitando aqui facebook.com. E vão tá logando por aqui, beleza? Acho que logaram. Agora não. Tá saindo aqui já. Já foi logado. Agora vamos tá abrindo o Free Fire aí, beleza? E vamos tá logando com a conta do Facebook. Vou tá dando um ok aqui. E vou tá logando com a conta do Facebook, beleza? Ele vai abrir isso aí. E vocês botam em permitir, beleza? Agora vamos esperar. Se dá essa tela preta, vocês vão vir aqui. E vão entrar de novo. Vocês podem tá clicando aí. Ele vai tá iniciando. Tá aí, rapaziada. Vou botar aqui... Tá saindo aqui no... Tá saindo aqui. Controles. Os controles deles aí. Display. Vou deixar aqui no... Auto FPS. Tá fazendo aí o download de tudo. Vamos tá configurando o Rude aqui rapidinho. Tá vindo aqui, ó. Ele vem sem nada, beleza? E aí vocês vão tá colocando aí... Do jeito que vocês querem. Eu vou dar aqui. E é só vocês clicarem, ó. Vocês clicam aqui. E colocam. A tecla que vocês querem, beleza? Agora eu vou tá dando um corte aqui. Pro vídeo não ficar muito longo. Vou tá mostrando aqui agora minhas configurações, rapaziada. Mapeamento, essas coisas. Ó. Essa aqui é a minha sensibilidade. No emulador. Dá uma pausa aí. E copia aí. Tá vindo aqui em controles. Custom Rude. E esse aí é meu... Meu Rude, rapaziada. Se vocês quiserem copiar também. A gente pode dar uma pausa aí. E copiando. Tá mostrando aqui agora o mapeamento. E esse aí é meu mapeamento. Beleza? A gente pode tá dando uma pausa aí. Tá iniciando um treinamento aqui pra vocês. Tá dando uma olhada. Concluindo, rapaziada. O Garena Smart Gaga. Pode-se dizer que é uma das versões mais otimizadas. Que vocês vão ver no cenário. Vou ser mais leve e mais estável. Agora, como prometido. Tem aquela dica bônus que eu falei pra vocês no início do vídeo. Se esse Smart Gaga não funcionou pra vocês, rapaziada. Não sei se vocês já ouviram falar do Smart Gaga 801. A rapaziada diz aí que em qualquer PC ele roda. Se roda em qualquer PC. Vale a pena você estar testando aí, né? Agora sim, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve e ativa o sininho de notificações, rapaziada. Pra vocês não perderem nenhuma dica ou tutorial como esse. Agora eu mereço, né? E lembrando, rapaziada. Tô postando vídeos aqui terças, quintas e sábados. Às 5h15 da tarde, beleza? Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. E muito obrigado também a vocês que estão se inscrevendo. Eu sei que tem muita gente se inscrevendo agora, né? Vocês são demais. Mas brincadeiras à parte. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu e fui!